O meu confessor sabe que eu piso na bola, entendeu? Então, não dá para fazer totus tuus com o padre Paulo, mas dá para fazer com Maria porque nós sabemos que ela é totalmente humilde nos mãos de Deus. Ela é tão maleável a Deus, ela é tão humilde, ela é tão dócil às mãos de Deus que ela só fará comigo aquilo que Deus quer. Você está entendendo? Ela só irá modelar em mim o que Deus quer, ela só irá fazer em mim o que Deus quer, porque ela é totalmente serva, ela é totalmente dócil. E por que eu preciso dela? Por que eu não posso ir direto para Deus, padre Paulo? Larga de ser orgulhoso, criatura. Por que você tem que ser direto? Isso é um negócio assim, é o princípio protestante, é um princípio orgulhoso. Veja, eu sou orgulhoso, padre Paulo Ricardo, eu pessoalmente, mas a minha religião não é orgulhosa. A minha religião, ela é humilde, ela me ensina a humildade. A minha religião me ensina a eu me inclinar na frente de um pecador, que é um outro padre, que é o meu bispo, e beijar a mão daquele pecador, e acreditar que aquela mão é instrumento de santificação, acreditar que aquela mão de pecador pode ser sinal da mão chagada do ressuscitado. Eu sou orgulhoso, mas a minha religião não é orgulhosa, ela me ensina a humildade. Existe protestante humilde, mas não existe protestantismo humilde, o protestantismo é orgulhoso. O princípio protestante é orgulhoso, é soberbo. O princípio protestante é, eu não preciso de ninguém, eu vou para Deus direto. Isso é um orgulho, isso é uma soberba. E se Deus quer que você use os outros, as criaturas humanas frágeis, o que é que você faz, ô otário? Está entendendo? Se você é protestante, seja humilde, mas saiba, a sua religião não é. A sua religião não é humilde. Porque você, não, eu vou direto para Deus, eu não preciso de Maria, eu não preciso de padre, eu não preciso do Papa, eu não preciso da igreja, eu não preciso dos sacramentos, eu não preciso de ninguém. Puxa, super, super, trans, ultra, mega, power, né? Tu é o cara, meu! Tu é Deus! Entendeu? Tu é tudo! Não preciso de ninguém! Não, padre Paulo, mas o senhor tem que entender que Jesus é o único mediador, está escrito na Bíblia, Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador, e eles repetem, e eles babam, e eles bufam. Jesus é o único mediador, meu filho, mas você já ouviu falar do corpo de Cristo? O único mediador é a igreja, o corpo de Cristo é a igreja, ele é o único mediador, é o Cristo, mas é o Cristo total, não é só a cabeça, o único mediador é cabeça e membros, o único mediador é Jesus, inteiro, a igreja. E por isso, quando um santo intercede, é o único Cristo quem está rezando. Ah, que bobagem é essa? Imagina, se um pecador vai ser o Cristo. Mas, meu irmão, você não lê a Bíblia? Olha São Paulo, São Paulo estava colocando um bando de mulher e de homem miserável e pecador na prisão. Deus derrubou ele no chão com um raio de luz e chegou e disse, para com isso sem vergonha, por que você está me perseguindo? Quem que eu sei que eu estou perseguindo? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus nesse bando de homem pecador miserável, porque eu sou a minha igreja, e quem persegue a minha igreja, persegue a mim. Por isso, esse ódio que os protestantes têm contra a igreja, não vai ficar de graça assim, não. Quem é que tolera ser beijado na cabeça e apunhalado no coração? Ah, eu amo você. Beijinho na cabeça e faca no bucho. Amam Jesus na cabeça, então eles têm todo um amor por Jesus cabeça. Ai Jesus, você é lindo. Ai Jesus, é meu Senhor. Ai Jesus maravilhoso. Enquanto isso, cospem na igreja, perseguem a igreja, falam mal de Maria Santíssima, que é membro da igreja, falam mal do Papa, que é membro da igreja, perseguem a igreja e fazem tudo. Como é possível amar Jesus desse jeito? Você só ama o pedaço que você escolhe? Cadê o cristianismo bíblico que vocês pregam? Meus irmãos, a Virgem Maria, como a igreja inteira, ela age na salvação do mundo, porque o Cristo total age para a salvação do mundo. Ele é o único salvador, mas ele é vivo. Ele não é uma ideia do passado, ele está vivo e está vivo na sua igreja hoje. Hoje. E é por isso que essa igreja é perseguida e odiada. Esta igreja, este corpo de Cristo que é a igreja é gerado por uma mulher. Chama-se Maria. O corpo de Cristo não foi gerado por ela? O corpo de Cristo que é a igreja é gerado também por ela. Amém naquela época. Amém? Amém.